Mensagem de Fé e Otimismo A vida é um conjunto de possibilidades, de caminhos que se cruzam e descruzam em um percurso que às vezes também vive de paradas e às vezes é mesmo preciso parar, respirar e descansar Mas o que realmente importa não é quando ou onde parou mas o recomeço da caminhada Por muito que você tenha sofrido e agora pareça difícil retomar a vida onde você a deixou, esse recomeço é possível Acredite, você pode sentir medo, as pernas podem tremer Mas a vontade de lutar deve prevalecer sempre Não importa em que altura da vida você parou O que realmente importa é o que você vai fazer daí para frente Todas as dificuldades, todos os finais São oportunidades de recomeçar, para renovar E enquanto houver vida, esperança e capacidade para lutar Tudo o que você desejar, sonhar, você pode alcançar O segredo é nunca desistir Um grande abraço, Cláudio Carrão